Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é de recebidos Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu recebi de algumas marcas E espero que vocês gostem, então vem comigo Quem me acompanha nas redes sociais já tá por dentro Me segue lá no Snapchat, que é a Mania Vaidosa Instagram Mania Vaidosa, tudo Mania Vaidosa, tá? E eu recebi a semana passada, eu acho que foi Esse kitzinho aqui da Novex, da Embelece Que é para bombar Nessa embalagenzinha, gente, veio esse shampoo e esse condicionador Que chama para bombar É um tratamento, na verdade, de shampoo, tipo shampoo bomba, sabe? Que ele vem com vitamina A, whey protein e depantanol Explosão de crescimento para os cabelos Pensa se eu não tô super ansiosa para testar isso daqui, gente Porque vocês sabem a minha saga pra deixar meu cabelo crescer, né? Então, lógico, eu vou testar Muito obrigada, pessoal da Embelece, por ter me enviado Eu vou testar com todo carinho e volto aqui para contar para vocês O que eu achei dessas belezinhas Tomara que eu vire a Rapunzel Outra coisinha que eu recebi E, gente, confesso para vocês que eu não faço ideia Porque eu recebi Quem me acompanha aqui no canal vai entender Porque a pessoa também não vai entender porque eu recebi Que foi uma caixinha da Glambox Eles não entraram em contato comigo Eles não fizeram nada Simplesmente me mandaram E eu não sei porquê Porque eu não falei muito bem da Glambox nos meus vídeos, não, né? Vocês viram Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês O que eles me mandaram Eles me mandaram dentro da caixinha Essa Hand Pomme Que é uma peda pomme, sabe? Para esfoliação do pé, da mão Da mão, acho que não, né? Mas do pé Porque tá Hand, Hand é mão Mas para esfoliação e remoção das impurezas Principalmente eu usava muito no pé Isso daqui, achei bem legal até Me mandaram uma garrafinha d'água Sim, gente Uma garrafinha d'água da Evia Água natural manantial Também veio esse limpa-escova Que, gente, confesso para vocês Que eu não sabia que existia um limpa-escova Eu trocava a escova simplesmente Quando eu achava que ela precisava trocar Mas é um limpa-escova de dente Para você limpar a sua escova de dente Gente, mentira Não é para limpar a escova de dente, não É para limpar a escova de dente de cabelo Escova de dente de cabelo, não É escova de cabelo, tá? Pessoa louca aqui Mandaram também esse sabonetinho aqui, ó Que é um sabonete edição especial Alma de flores Com manteiga de karité Tem cheiro, um cheiro mais ou menos, ó Não gostei, não E também essa Maria Luminosa Hidratação de 48 horas Pele macia e iluminada Ah, veio também esse batom mate Que é o Smart Makeup Ana Sul Vou abrir aqui para mostrar para vocês A validade desse daqui Veio para o mês 10 Ou seja, daqui 3 meses Mas é uma cor muito bonita É uma cor meio boca Bem bonita Gostei dessa cor E também uma coisa que eu gostei bastante Que veio Foi uma amostrinha do Vichy Soleil Capital Soleil Que é aquele protetor De 50 a fator 50, tá? Fora isso Veio amostrinha de creme de mão E papelzinhos Então, gente Tá aí A Glambox Que eu recebi esse mesmo E por fim, gente Uma caixinha muito especial Que eu recebi Que eu gostei bastante Eu acho que vocês também vão amar Foi da Make Me Make Me é uma marca de cosméticos Que tá lançada aí no mercado Várias blogueiras receberam Já fizeram resenha E eu fiquei muito, muito, muito feliz De receber também Para poder testar e contar para vocês Primeiro produtinho que eles me enviaram Foi esse pincelzinho aqui, ó Ele tem esse topinho meio angulado É super legal para eu assentar corretivo Passar corretivo aqui assim, ó Gosto bastante desses pincéis Ele tem uma linha de batom De pincel De paleta Super legal, viu, gente? Vem aqui no folhetinho Além do pincel Recebi também um iluminador, gente Que é bafo Primeiro, olha só que gracinha Essa embalagem Ó, você abre aqui assim E olha que iluminador lindo, gente Apaixonei nesse iluminador Ele é muito lindo Vou testar tudo E obviamente vou fazer resenha para vocês Recebi também essa paletinha da Make Me Que eu achei muito fofa Porque ela tem a... A embalagem toda de veludo Olha só que chiquérrima que é Muito fofa E as cores eu amei, gente Porque olha o tamanho das sombras As sombras são super grandes E são cores todas neutras Eu achei muito legal essa paletinha Vou fazer resenha também Tem acetinado, tem brilhante E tem marrom Que é a coisa que eu mais gosto na vida Vocês sabem, né? E também recebi, gente Dois batonzinhos E vou mostrar para vocês Eles vêm assim, ó Nessa embalagem toda prata Lindíssima E esse daqui é uma cor maravilhosa Olha só que cor linda que ele é Vou fazer resenha também para vocês Esse daqui é o batom satin sensitive É um rosinha super lindo E o outro foi o batom satin rebel Chiquérrimo Que, gente, esse daqui é a cara do inverno Olha só que coisa linda Olha só a cor desse batom, gente É um vinho bem fechado Puxado mais para o marrom, sabe? Muito, muito lindo Bom, então esses foram os produtinhos Eu gostaria de agradecer Muitas empresas que lembraram de mim Enviaram esses produtinhos para mim Muito obrigada, Embeleza Muito obrigada, Make Me Gente, sim Esperem resenha no blog Porque eu já estou testando Já vou começar a testar tudo para vocês Para mostrar qual detalhes para vocês, tá bom? Os produtinhos da Make Me Quero ver se eu gravo um tutorial Usando todos esses produtinhos Porque eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo